Que venho fazer da minha vida uma primavera, para sempre. Uma primavera que eu jamais pudesse imaginar, com sua amizade, cumplicidade, respeito, carinho e amor. Sem contar que nenhuma flor é tão linda e possui um aroma tão agradável. Mas eu sei que chegará o verão, o calor intenso, o calor da paixão, a paixão que eu vivi no dia em que eu te vi. E a cada amanhecer eu buscarei renovar esse calor, esse calor intenso da paixão. Mas eu sei que haverão dias que esse calor não será da paixão. E quando esse momento chegar, eu te prometo, Diogo, com a ajuda de Deus, lembrar sempre que você é a minha primavera. E com isso, gostarei de te ouvir, amar e respeitar. Eu sei que chegará o outro, quando as cores não têm mais brilho. O perfume já não paira mais no ar. Quando tudo parece ser a mesma rotina, com a brilho no olhar, não há sorrisos estampados nos rostos. Nesse momento eu te prometo, Diogo, com a ajuda de Deus, lembrar que você é a minha primavera. Gostarei trazer seu sorriso de volta, olhar no fundo dos seus olhos, sabendo que o brilho dos seus olhos são eternos, mesmo sabendo que não são externos. Eu sei que chegará o inverno, quando as flores e as folhas estão secas. Não há mais cor, onde as noites são frias e longas. Quando parece que o frio é tão intenso, a ponto de parecer que o nosso calor não é suficiente. Eu te prometo, Diogo, com a ajuda de Deus, lembrar que você é a minha primavera. Serei fiel a você e buscarei te esquentar com os meus braços. E buscarei com o seu calor, o que me conforta é saber que depois do inverno, volta a primavera. Que Deus nos ajude para que a nossa primavera seja sempre e sempre longa. Que haja motivo para as flores e pragações. Hoje, e te amarei enquanto eu vivo. I found a love for me Darling, just dive right in Follow my lead I found a girl Beautiful and sweet Well, I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give you up this time Darling, just kiss me slow Your heart is all I own And in your eyes, you're holding mine Baby, I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When you said you looked a mess When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it Darling, you look perfect tonight Well, I found a woman Stronger than anyone I know She shares my dreams I hope that someday I'll share her home I found the love E com a confiança de sua presença sempre comigo Que hoje entrarei nessa igreja radiante Para me casar com o amor da minha vida Entrarei amparada pelos braços fortes de meu irmão Vendo de longe os olhos e sorrisos emocionados de minha mãezinha Rodeada por nossos familiares e melhores amigos E com você, meu paizinho Para sempre em nossos corações I know we'll be alright This time Darling, just hold my hand Be my girl, I'll be your man I see my future in your eyes Baby, I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When I saw you in that dress Looking so beautiful I don't deserve this Darling, you look perfect tonight We'll be right back I know we'll be right back I know we'll be right back But you are so beautiful You know we're so beautiful I know we are so beautiful Amém. Amém.